No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar aí de propostas pelo PP, na verdade uma proposta em si que pode estar pintando aí na casa dos 20 milhões de euros para o Grêmio. E também vamos falar de um ponta esquerda que o Grêmio deve estar de olho juntamente com o Corinthians que estão tentando contratar, que é o jogador Victor Desai. Então vamos falar sobre tudo isso, mas antes quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que vocês podem ter no seu celular aí de graça. Tanto Android como iOS vocês podem estar aí baixando o aplicativo, vendo notícias, acompanhando os jogos do mundo todo e também galera, obviamente vocês vão poder assistir jogos da Bundesliga que é a Liga Alemã e também da Ligue 1 que é a Liga Francesa. Baixa aí, tá de graça e pelo link na descrição vocês ajudam o canal, beleza? Só clicar e baixar de graça. Vamos então falar sobre a proposta pelo PP. O clube russo Zenit deve estar aí preparando uma proposta de 20 milhões de euros pelo jogador PP do Grêmio. Porém, porém, temos o porém, que é o seguinte, o PP não quer, nem ele nem o empresário gostariam de ver o PP no futebol russo. Até porque, até se adaptar, principalmente pela questão de língua e já no Porto, lá em Portugal, cara, é português, ele já ia saber lidar melhor lá com os portugueses, já ia chegar muito bem. Porém, o Porto ofereceu a oferta de 15 milhões de euros, abaixo do que o Grêmio queria, que era a casa dos 20 milhões, né? Mas, claro que aqueles 18 milhões também já iriam agradar tanto ao jogador como ao empresário e ao Grêmio. Mas não chegou nem aos 18, chegou apenas a 15 milhões, o que temos de informação, né? Que o Porto gostaria de investir no PP e também como o Porto já tinha conversado com o empresário, do jogador e com o PP, Então, seria a maior, assim, hipótese do PP sair, né? Seria pro Porto de fato. Porém, no Porto, ele teria que ir já em fevereiro agora, no dia 4 de fevereiro, fecha o mercado lá de Portugal. E o mercado russo fecha, né? A janela de transferências pra ir pra Rússia é dia 21 de fevereiro. Lembrando que poderá haver mudanças nas datas da Copa do Brasil, principalmente o Palmeiras passando pra final, então a data da Copa do Brasil vai ser mais prolongada. Mas, de qualquer forma, o Zenit gostaria de contratar o jogador para a metade do ano, ou seja, pra janela de junho. Então, seria uma boa proposta aí pelo PP, 20 milhões de euros, pra ele ir só na metade de junho. Estaria tudo perfeito, a não ser pelo fato do empresário e também do jogador não quererem que ele vá jogar no futebol russo. Se essa proposta fosse do Porto, cara, eu acho que ele já teria acertado. Ia pro Porto na metade do ano, ia ganhar aí, ia ser vendido pelos 20 milhões de euros e todo mundo ia ficar feliz. Infelizmente, é pra Rússia que tá essa proposta de 20 milhões e não pra Portugal. Vamos aguardar pra saber qual vai ser a posição real, oficial do jogador e do empresário, pra saber o que vai acontecer. Mas, no momento que temos de informação a essa, PP recebe uma proposta aí do Zenit, que estaria aí já com a grana para investir no jogador. Vamos ver o Zenit, como é que tá a classificação dele lá na Rússia. Ele é líder do campeonato russo, velho. Em segundo colocado tá o CSKA, em terceiro tá o Spartak Moscou. O Zenit tem 41 pontos e o CSKA tá com 37. Então, o Zenit tá muito bem e é por isso que eles querem investir num jogador bom aí, de fato, pra levar pro time deles, pra melhorar ainda mais o seu elenco. Outra notícia que a gente tem pra falar aqui é sobre o jogador Victor de Sá. O Grêmio deve estar fazendo uma proposta para o jogador, que hoje joga no futebol alemão, joga no Wolfsburg, ele é um ponta esquerda, joga aí na posição do PP, por exemplo. Eu não sei o porquê que o Grêmio estaria tão interessado. A gente sabe que o Grêmio deve ir atrás, né, de um jogador pra... Não pra substituir o PP, porque pra substituir o PP já vamos ter, cara. Acho que Ferreira e Elias Manuel vão suprir bem. Mas, de repente, pra mais um, cara de nome. Mas aí, Victor de Sá, confesso pra vocês que eu não acompanho esse jogador. Mas, nessa temporada de 14 jogos, ele fez 3 gols. Tá certo, é um ponta esquerda, não é fazedor de gols, mas é um jogador que vem sendo destaque lá no futebol alemão. E os diretores executivos, analistas de desempenho, estão tudo de olho no jogador. Já pra contratar ele, né, tanto os do Corinthians, como os do Grêmio. Então, é um jogador que pode ter uma investida, sim. E, se pintar aqui no Grêmio, não vai ser nenhuma surpresa, né. Lembrando que a pedida dos alemães... Alemões? Alemões é bom, né. Os alemães, aí pelo jogador, é de 7 milhões de euros. Equivalente aí a 46 milhões de reais na cotação atual. Porém, o Grêmio não gostaria de ter ele como definitivo, como compra. Queria como empréstimo, até pra ver como é que ele vai se portar aqui no futebol brasileiro, né. Agora, após ele já ter ido pra Europa, o Victor de Sá... Ou é Victor Sá, não, é Victor Sá. Eu falei Victor de Sá várias vezes, mas é Victor Sá. João Victor Sá. Ele tem 26 anos e joga pela ponta esquerda. Tem a minha idade esse jogador, tem a minha idade. Este jogador aí, que é o Victor Sá, que já jogou no futebol brasileiro, né. Obviamente, ele é brasileiro. E ele começou, deixa eu ver... Ele começou no Palmeiras. Palmeiras. Depois foi pro São José de São Paulo. Depois foi pro Krapfenberg. Depois foi pro Lask. E do Lask foi pro Wolfsburg, que é onde está hoje. Então, é um jogador que, confesso, nunca acompanhei. Não sei do potencial dele. Mas, é um jogador que tá na mira do Grêmio, sim. Beleza? Gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. Hoje é dia de Grêmio. Quero três pontos, mais do que nada, mais do que tudo. Cara, hoje é vitória e vitória. É só isso que a gente quer, cara. É vitória, mano. É vitória, três pontos. Que é contra o Fortaleza. Tá certo, a gente tem que botar os pezinhos no chão. Ah, é o Fortaleza. Cara, a gente sabe, pezinho no chão. Vamos na boa. Mas é jogo pra gente ganhar, cara. Pelo amor de Deus. Porque a gente vai ter uma sequência tenebrosa daqui pra frente. E vai ser bem complicado se o Grêmio não ganhar hoje, de fato. Beleza? Um forte abraço. Se inscreva no canal. Se vocês não conheciam ainda, deixa aquele likezão. E até o próximo vídeo. Falou! Fui!